Ai, ai minha barriga, amor, 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 vai nascer, ai meu Deus, como assim vai nascer, me leva para o hospital Amor, ela é linda, e a gente não decidiu o nome ainda Bom, eu adoro o nome Sessi, hum, legal, pode ser Sessi Fashionista Crianças, quero que vocês conheçam a nova aluna do Instituto do Saber, essa é a Sessi, vamos dar as boas-vindas a ela Seja bem-vinda Pessoal, vamos escrever agora, vou editar um texto, não quero conversa, viu? Se fizer bagunça já sabem, é o que? Castigo Pois é, temos uma aluna nova e não vamos dar maus exemplos a ela E agora nunca mais vou precisar pôr aplique no meu cabelo Mexes, e eu vou fazer sempre Nossa, é novo na escola, já tá jogando futebol Eu adoro esportes Tô, Sessi Pra ver, Ruth Ué, você tá aqui? Oi Nossa, tá calor, né? Que tal a gente tomar um picolé de fruta? Pode ser Você é tão linda Você é minha princesa Oi, não! O que é, vó? Calma, vó? Ah, não, vó! Não, vó! Não tem coisa, vó! Para, vó! Isso foi só um sonho! Não, não tem coisa, vó! Não, não tem coisa, vó! Acabaram de me ligar! Eles estão no necrotério E... O quê? Estão queimados O que que isso aconteceu? Tem um acidente de caminhão Eles foram desviar do caminhão e caíram no barranco e o carro explodiu O que a gente vai fazer agora? O melhor você vir morar comigo Somos as únicas da família agora Temos que morar juntos pra não ficar sozinha Pode ser Então, o que você queria falar? Eu queria te pedir um namoro É porque você tá grávida e o bebê tá quase nascendo Pois é, eu fiz ultrassom, é uma menina Sério? É uma linda menininha Parece que vai ser assim, mas cara É, e sabe esse vestido? A minha mãe disse que usou quando eu tava grávida de mim Ah, que legal De geração em geração Então Eu aceito, claro, eu te amo Eu também te amo Ai, amor Ai, amor, tá doendo demais Amor Calma, amor, calma Respira, faz assim, ó Tá Amor, a gente ainda não decidiu o nome É Eu tava pensando Que tal fazer uma homenagem pra sua avó Ela cuida tanto de mim, né? Skipper Um ótimo nome Uhum Então vai ser isso Vó Você ainda não acordou Vó Vó Você sempre é a primeira a acordar da casa, vó Acorda Vó 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 do céu Seu coração não tá batendo Vó, por favor, não me deixa Acorda Acorda Vó Acorda, vó Por favor Eu só tenho você, vó Acorda Você não tem família Mora comigo Será que é uma boa ideia mesmo? Você não tá Sozinha Pode contar comigo É, e também a gente já tem uma filha E a gente precisa morar Assim, junto É melhor pra nós três E a nova Miss do Barbie Doc Models é a Cessy Fashionista Uuuu Ai, obrigada, gente Oi, sou a Raquel Oi, sou a Cessy Ah, eu soube Você ganhou o Miss, né? Ganhei Eu sou nova aqui na agência E eu tô sozinha Que tal você andar comigo? Pode ser Vai ser legal Uhum Bom Eu te convidei até aqui Porque O meu marido morreu Eu não tenho condições de cuidar da Isa Eu acho que Eu tô depressiva O médico disse que eu vou precisar de um tratamento Porque senão eu vou morrer Cuida dela pra mim Amor, Raquel Calma Eu cuido sim Oi, amor Trouxe a Skipper da creche Oi Quem é esse bebê? É o seu novo irmãozinho Skipper Quer dizer, irmãzinha Posso brincar com ela, mãe? Pode, mas de leve, né? Que ela é super recém-nascida Hum Amor Depois você me explica essa história Tá Até agora eu não entendi Tudo bem, amor Eu explico Olha, amor Você conhece a Raquel, né? Claro Ela é da agência com a gente Sei E... Ah, esse bebê é dela E ela deixou pra você cuidar Até ela resolver alguma coisa Sim O marido dela morreu E ela ficou de depressão E precisa de tratamento E não tem condição de cuidar dela Ela chama Isabela A gente aqui vai ficar com essa menina? Amor, ela é minha amiga A gente vai adotar? Vai Que legal Quer dizer, é estranho Mas... Tudo bem, né? A gente ajuda Ela disse que se chama Isabela E pode chamar ela de Isa Não Ainda bem que eu já tenho experiência com o bebê É Respira, Sess Faculdade de Moda Aí vou eu Amor Eles me ligaram Eles quem? Eu fui sorteada por Sami Ah, que legal Parabéns, amor Sinto ótimas vibrações com isso É Eu acho que eu vou ganhar Ai, boa sorte, amor Ai, te amo Vou sentir sua falta Enquanto eu estiver na casa Eu também, mas... Vai valer a pena Vai Eu também Transcrição e Legendas Pedro Negri